A expedição vai percorrer mais de 15 mil quilômetros pelo Brasil. A dupla Michele Zanella Cordeiro, contadora e Deise da Costa Sommelier, está na estrada desde outubro do ano passado e deve retornar ao ponto de partida em junho deste ano. A expedição cultural Voo de Vinhos surgiu da cumplicidade de uma amizade que convergiu para um gosto em comum, o vinho. Nós nos conhecemos em 2019 e logo no nosso primeiro encontro, assim, quando a gente se conheceu, nós nos identificamos muito com valores de vida que vão muito além do vinho. Então, por essa conexão, a gente acabou marcando um café para a semana seguinte e nisso tudo, um café que era para ser de uma hora virou quatro horas, começamos a pensar em um projeto juntas e já na nossa segunda reunião, depois disso, essa reunião a gente brinca que vai para o Guinness, porque ela levou 11 horas. Foi o tempo mais que suficiente para a formatação do projeto que está levando a dupla a conhecer e divulgar os vinhos e vinhedos do Brasil. O Brasil tem mais de 1.200 vinícolas dos mais diversos tamanhos. Foi necessário selecionar 100 delas. Os critérios de fatores sociais, econômicos e culturais. Então, a gente estuda muito cada vinícola antes de chegar lá. Chegando lá, a gente descobre as surpresas, as descobertas do produtor e, mais do que isso, a qualidade do vinho brasileiro. O maior número de vinícolas selecionadas está no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é um dos estados maiores que produzem os maiores produtores de vinhos do país. É lá que concentra grande parte do volume de vinhos brasileiros. Então, lá a gente teve quase metade das vinícolas dessas 100 no Rio Grande do Sul. Então, depois a gente teve que separar por representatividade. Uma coisa muito legal de falar é que não tem, assim, a gente não escolheu apenas vinícolas grandes ou apenas vinícolas pequenas. A gente optou em mesclar. Então, dentre essa seleção toda, tiveram vinícolas grandes e com história muito antiga. Outras que têm história antiga, mas são um pouco menores. Outras que estão começando. Então, são várias as escolhas das vinícolas. A expedição iniciou pela terra natal das aventureiras. Nós moramos em Bento Gonçalves. Então, primeiro fizemos toda a Serra Gaúcha. Depois a gente fez todo o restante do Rio Grande do Sul. Fomos para todas as regiões do estado. Exploramos muita coisa por lá. Ficamos, assim, três meses só para fechar o estado do Rio Grande do Sul. Depois a gente saiu, então, para Santa Catarina, em janeiro. Ficamos quase um mês em Santa Catarina. E chegamos no Paraná há poucos dias. Aqui no Paraná, a primeira vinícola que visitaram foi a RH em Mariópolis, de propriedade do casal Wanner Ergert e Odilete Rotava Ergert, dedicada à produção de espumantes. Além da qualidade, é o foco deles. E ousadia e muita coragem por parte deles em produzir apenas espumantes. Eles não produzem vinho tinto, nem vinho branco. Então, assim, para uma vinícola hoje, né, competindo com milhares de outras no Brasil, produzir só o espumante é uma grande aposta. E mais do que isso, estão se dando muito bem, porque já estão sendo referências do Paraná. Então, quando falamos de espumante no Paraná, a primeira vinícola que a gente escuta é RH. Isso é muito legal, muito legal para a região, legal para o estado e para o Brasil, né. Uma vinícola que foca em espumantes, assim como a gente tem lá na Serra Gaúcha, né. Deise diz que o sonho é bem maior que conhecer e divulgar vinhos e vinhedos do Brasil. É estimular a integração, possibilitar troca de experiências. A gente quer muito a unificação do setor. O que é a unificação do setor? É um estado conversar com o outro. Um estado saber que o outro existe na produção de vinhos. E aí nós estamos, nossa, divulgando muito cada um dos produtores. Por quê? Porque talvez a ideia do fulano vai servir para o ciclano, lá em outra região.